Fala galera, beleza com vocês? Vocês estão sentindo um espaço vazio aqui, né? Uma rig vazia. Pois em breve eu vou botar aqui mais umas maquininhas aqui nesse espaço vazio. E essa minha primeira rig, essa rig, essa estrutura aqui, cara, foi a primeira do nosso quartinho de mineração e tá comigo até hoje. A mini super rig tá aqui embaixo. Olha lá, gigantona, trabalhando sem parar. Muito show de bola, né? Beleza, mas vamos direto ao que interessa. Galera, quero dar uma dica aqui pra vocês o seguinte. Vamos lá, por partes. Isso aqui eu acho que muita gente já conhece, mas vale a pena eu dar uma reforçada, que é o seguinte. A galera que tá pensando em montar rig, fica assim, ah, não sei se eu compro, não sei se eu não compro. E aí eu sempre falo, galera, compra as coisas do AliExpress antes de você decidir comprar. Se você desistir, você vende ou pelo preço que você pagou, ou talvez até mais caro. Mas já compra logo, porque as coisas que vêm do AliExpress demoram um pouquinho pra chegar. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, por exemplo, esse carinha daqui, vou mostrar pra vocês, talvez vocês conheçam. Esse carinha é um multiplicador de alimentador de fãs. Porque às vezes você compra, né? Uma fã nova pra você colocar na sua rig de mineração, e ela vem com esses pininhos aqui, ó, pra você poder ligar na sua placa-mãe. Só que as placas-mãe normalmente tem dois, três, negocinho desse. Pra você ligar um monte de fã, vai faltar negocinho pra você ligar. Algumas fãs vêm com esse adaptador Molex, que vem aqui, ó. Macho, o macho é desse lado e o fêmea é desse lado. Eu fico na dúvida, porque aqui tem uns pininhos. Eu acho que esses pininhos aqui é o macho. No entanto, essa parte toda aqui, ó, ela entra na parte do outro. Então, eu nunca sei qual é o macho e qual é o fêmea. Mas vocês entenderam. Não. Esse carinha daqui é presente em alguns modelos de fãs, que permite que você faça um do lado do outro aqui, ó, e você consiga ligar várias fãs. Mas alguns modelos de fãs só vêm com esse adaptadorzinho daqui, ó, e que você fica limitado pra poder ligar várias fãs. E é aí que entra esse cabra aqui, ó, esse cabra da peste, ó. Olha que beleza, tem até um pininho torto aqui, ó. Ajeita esse pininho dele aqui, ó. Beleza, ó. CPU, fã, 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 fã. Não necessariamente você precisa ligar esse carinha no CPU, tá? Você pode ligar no CISFAN, que ele vai funcionar também. Ele vem com a fitinha aqui, 3M, ó, pra você poder prender em algum lugar e fazer a ligação das suas fãs e multiplicar. Existem outros modelos que conseguem ligar mais do que esse. O Berna, por exemplo, tem um que tem um interruptorzinho, que é muito bacana e baratinho também. Vou deixar aqui, ó, pra vocês verem qual é o modelo. Então, aqui do lado esquerdo é o modelo que o Berna tem. E esse daqui do lado direito é esse daqui que eu tô mostrando aqui no vídeo, caso você queira adquirir. E pra que você possa fazer a ligação, é muito fácil. Basta você conectar aqui nesse cabra daqui, ó. Tchan. Beleza. E aqui, na placa-mãe, é só você achar o pino correspondente de alimentação de CISFAN. Vou fazer a alimentação aqui pra que vocês possam ver. Liguei. E o cabrinho aqui, ó, girando de boa. Essa fã aqui não é muito poderosa, mas ela quebra o galho em algumas situações. Vou deixar aqui na descrição o link pra essa paradinha. E se vocês comprarem através do meu link, galera, vocês não pagam nada mais. E vocês ajudam aqui o nosso canal a trazer essas dicas aí pra vocês. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.